Oh yeah! Games! Não é muito difícil de destruir ela naquele canto, só precisa de um time um pouquinho coordenado. Acho que não é o meu caso aqui. Tem um sniper mirando, já tomei um headshot. Tô sentindo que eu não vou conseguir sair aqui. Bom, meu MDF-0 saiu com o Magic, então vou tentar ir pelo outro lado. Talvez eu consiga fazer uma infraestrutura aqui para o meu time. Vamos ver. Se rola. Com esse Heavy eu não sei se vai rolar não, mas quem sabe. Olha o cara de mal dele, tá louco. Vamos ver. Minicentre tá de pé, meu dispenser tá subindo lá, já é alguma coisa. Ih, destruíram a minicentre. A gente faz ela de novo, não tem problema. Nem vi o Soldier com critos ali destruir meu dispenser. Essa partida vai acabar rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, não vai dar dois minutos de partida. Vamos botar a Sentre aqui. Olha o Demoman que destruiu a minicentre antes. Morreu agora. Vamos botar a minicentre aqui. Olha aquele Heavy malvado lá. Ok, morreu. Então tudo bem. Soldier aqui vai morrer também. Vamos ver se eu consigo matar ele na melee. Consegui, ok. E bom, minha minicentre tá fazendo alguma coisa. Então acho que tá melhor com ela do que sem ela, hein. Só ficar esperto porque eu vi um Spy. Ah, ali o Spy, ó. Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Ok, consegui. E vamos ver se eu consigo dar uma volta aqui com a turma. Porque se eu ficar escondidinho aqui, a Sentry não vai mirar em mim. E considerando que eu sou Engineer, não tem muito mais o que eu possa fazer pra ser útil. É mais isso, mano. Aqui a gente vai empurrando aqui, mesmo que a Sentry deles... Ai meu Deus do céu! Ok, o Soldier... Ok, ok, eles me pegaram. Mas até que deu pra empurrar bastante, hein. Olha, o dispenser tá ali, minicentre tá ali. Acho que não tá tão mal assim. Acho que no geral não joguei tão mal de Engineer. Ah, agora eu vou botar o dispenser aqui, ó. Mais perto da turma. E vou puxar a minicentre também, ó. Pra cá sim. Vixe, nossa senhora! Destruiu a minicentre já. O Marvado ali. Vamos colocar ela aqui assim. Porque não é uma direção que os caras olhem muito. Ok, matei o Magic deles, tá bom. Tá bom, fiz alguma coisa. Não é bem o que eu deveria estar fazendo, mas tudo bem. Se bem que eu acho que quando você joga de minicentre, você tem mais é que ser tipo um scout mesmo. Ok. Vamos ficar escondido do Heavy aqui. E ó, capturei o ponto, olha lá. Ó, ó. Aí ó. Minhas costas estão até doendo. Nossa senhora. Ok, ok. Chega de ser besta. Vamos lá. O Heavy ficou feliz com o sanduíche dele. Vamos puxar o dispenser um pouquinho mais pra frente. E a minicentre também, ela pode ficar aqui agora. Certo. E acho que dá pra puxar. Ó, o cara ganhou uma Golden Pan. Que da hora. Vamos chegar no Demoman lá porque ele não espera. Vixe, eles têm uma senta em nível 3. É. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Alguém ganhou a Golden Pan. Esse cara é rico, hein? Nossa, eles têm duas sentas, meu Deus do céu. É. Eu não vou conseguir ajudar com pux, o pessoal vai ter que se virar, hein? Não tem muito jeito não. Vou botar minha minicentre aqui. Acho que o dispenser aqui não é uma boa ideia. Acho que eu vou recuar ele pra cá, assim. Acho que é melhor. Aí eles ficam até em ângulos com MDF-0 aí, gente, voam pra caramba MDF-0, isso é mó legal. Minicentro tá ajudando ali, tô gostando de ver, acho que eu vou tentar botar um teleporter aqui. E a gente tem 3 minutos e 50, acho que vai dar tempo do meu teleporter ser útil. Vamos ver. Aqui é a entrada, vou botar aqui, porque eu sinto que eles não estão muito preparados. Opa, 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 Spy aqui, olha só a picareta aí, não senhor, eu acho que eles não estão muito preparados para serem atacados por trás, então é isso que eu vou fazer, vou tentar chegar com o time aqui, talvez, quem sabe, botar uma minicentro aqui na janelinha. Deixa eu destruir minha minicentro e botar ela aqui, talvez isso atrapalhe eles. Ô droga, não atrapalhou nada, e agora eles sabem que eu tô aqui. Deixa eu recuar, tenho mais metal para outra minicentro, vamos botar pressão aqui porque a gente dividir a atenção deles. Se eu conseguir dividir a atenção deles já é alguma coisa. Talvez isso ajude meu time a avançar um bocadinho, ai meu Deus do céu, é, já Elvis meu teleporter, esse soldier tá ligado. Bom, pelo menos o Spence ainda tá lá, né, enfim. Vai, Erdwind, você tem duas Sentries pra destruir Erdwind, você consegue, eu acredito em você. Eu não sei, eu não acredito muito, muito não, pra ser sincero, vixi, meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu sobrevivi àquilo, mas eu sobrevivi, salvando o Magic, o Sonic Power! Tem que soltar o Ubermean. Ele soltou o Ubermean, poxa, vamos ver se a gente consegue destruir a Sentry, vamos ver. Talvez a gente consiga, hein. Matar o Engine no muro. Não deu pra destruir a Sentry, poxa vida. Quase consegui, mas tudo bem. Foi uma boa briga de qualquer maneira. O problema foi que aquele Engine botou a Sentry no chão antes de morrer, porque senão eu tinha destruído ela. Tristeza, viu. Bom, eu acho que eu joguei direitinho, acho que eu fiz a minha parte aí. Depende do meu time, né. Não sou só eu, afinal de contas é Team Fortress 2, não é Professor Fortress 2. Deixa eu sair daqui, porque senão vai dar ruim. Pegar a vidinha aqui. Pegar essa outra vida aqui também, o Heavy vai parar de mirar em mim, aí eu avanço nele. Ok, consegui, matei ele. Matei o Spy. Estou jogando mó bem essa partida. Olha, mais um, tá vendo? Estou acabando com eles. Ah não, esse Soldier joga bem. Deixa eu recuar aqui. E assim, meu Dispenser caiu, mas nem compensa mais eu tentar construir ele. O pobre Magic soltou o Uber no Engineer lá. Tá bom, mas a gente chegou bem perto de destruir a Sentry, na verdade. Vamos ver se eu consigo dar uma empurradinha, abaixadinho aqui. Ah, não deu. Não deu. O King aí, que tem o Twitch dele, me deu o Headshot. Será que ele tá fazendo streaming agora? Oi pro streaming do King. Pronto. Eu não acho que ele tá fazendo streaming agora, mas de qualquer maneira é sempre simpático quando o pessoal faz isso. Opa, o Randall Crit assustou o Pyroly. Você viu? Ele tava parado pensando em alguma coisa, meditabungo. É. É, não deu. Não deu. Bom, mas tudo bem. Eu aceito a derrota quando a partida é divertida, é interessante, como foi o caso dessa. Então, tá tranquilo. Só vou ir lá porque assim tem uma pequena chance do meu time conseguir... Não, não vai conseguir. É. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Foi divertido, galera. Eu aguardo vocês pra próxima, até mais, pessoal, e falou.